Fala, família do rádio! Tranquilo? Como iniciar a programação musical da sua web rádio? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas antes, se você ainda não for inscrito no canal, dê essa força aí, que entra no nosso grupo Apaixonados por Web Rádio, link na descrição desse site. Quer fazer um curso gratuito sobre web rádio, entender tudo? Tem o link na descrição, gratuito também. E se você tá pensando em montar um web rádio ou profissionalizar a sua web rádio, entra lá, www.redesuarádio.online. Pessoal, nós prestamos vários serviços para esse segmento de rádio, vale a pena você ir lá e conferir, tá? Vamos realmente profissionalizar a sua web rádio. Pessoal, nós falamos muito de web rádio, claro que o nosso canal e o nosso site lá, nós oferecemos a profissionalização da web rádio, mas tem muita gente que faz por prazer e é maravilhoso você indicar as pessoas, só monta a sua web rádio, você vai se distrair, é gostoso, dá prazer você fazer. Quando a pessoa ali, eu tô acompanhando muito isso em clientes nossos, que pede consultoria, a gente vai acompanhando o desenvolvimento da rádio e quando coloca a música ali pra tocar uma música e depois aquela pessoa pode ouvir, aquela música já tem um prazer muito grande. E se conseguir passar isso aí pra duas, três pessoas, imagina a sua alegria de colocar uma música que você gosta, compartilhar com outras pessoas. Então, assim, o rádio é maravilhoso, independente da intenção que você tem pra fazer com a sua web rádio, dá muito prazer e é muito gostoso e vale a pena você indicar as pessoas e vale a pena você montar a sua também. Claro que, conforme nós vamos fazendo a web rádio, nós vamos sentir a necessidade ir melhorando, tá? Agora, quando você pega o seu painel pra você iniciar a sua programação do zero, realmente é muito complicado. Falando assim, parece ser fácil, mas quando você vai fazer, você vê ali, pô, e agora? Qual música eu vou tocar? Como que vai ser? Primeira coisa é você decidir o estilo musical que você vai fazer na sua rádio, qual vai ser as músicas que vão tocar, quais vão ser o seu estilo. Procurar, pessoal, não variar muito. Vou dar um exemplo aqui, gospel com sertanejo, não casa muito, tá? Sertanejo com rock, não casa muito. Agora, sertanejo e pagode, a casa legal. Então, você tem essa, mais ou menos, essa visão, qual estilo musical que casa com outro estilo musical. Mas, para o web rádio, eu vou ser bem sincero, eu acho legal ser bem nichado, quanto mais, melhor, mais público você consegue. Mas, claro, nós temos a rede popular, que toca sertanejo, toca pagode, toca as músicas populares, e é muito bem aceito. Mas, sabendo fazer bem essa junção dos segmentos, que um não agrida o outro público, tá? E quando você começar a fazer, eu vejo muita gente pegando, e é normal, tá, pessoal? Tudo aqui é super normal. Eu estou falando isso para você entender que tem um passo a mais, sempre tem um passo a mais. Eu vejo muita gente também falando no painel. Ah, o painel é a mesma coisa do que deixar a rádio 24 horas no ao vivo num programa de automação. Não, existe um profissional chamado programador musical. Ele é estudado e preparado para colocar as músicas. Na hora, tem questão da hora que vai tocar a música, o momento certo. Ah, a parte da manhã, muito cedo, qual música toca? Qual música vai fazer transição com a outra música? Tudo isso é estudado, tá? Óbvio que eu estou falando isso para vocês aqui, que estão iniciando a título de conhecimento só. Mas você que está iniciando, vai lá e pega o seu painel, vou fazer uma rádio sertanejo. Tudo é um exemplo sertanejo hoje. Aí vai ali, pega várias músicas sertanejas, joga lá dentro do painel. Cara, é legal, é assim que começa, você vai entendendo. Mas qual que é o próximo passo para você evoluir a sua rádio e o nível da sua rádio? Eu, particularmente. Quando eu estou usando o painel do alto DJ, pessoal, eu não gosto de colocar, jogar aquele monte de música na pasta aleatória e deixar tocar, tá? Eu gosto de montar uma sequência. E isso aí vai te ajudar muito. Para você começar a ter uma base na sua rádio de programação musical, entender o seguinte, vou começar com uma música. Eu gosto de fazer sequência de três músicas ou de seis. Vocês vão entender como. Vocês sempre vão fazendo essa sequência. Por quê, pessoal? A programação musical é uma lógica, é o ritmo que vai dar na transição das suas músicas, naquela continuidade, tá? Um exemplo, um DJ. Se o DJ tocar toda hora o batidão, só tocar batidão a noite inteira, vocês não vão aguentar ficar a noite inteira ouvindo um batidão. Então, vocês têm que ter aquela transição e aquela mescla para ficar suave o som. Então, eu gosto de fazer dessa forma. Se você parar para pensar agora, você vai iniciar com a música 1. Você vai iniciar a primeira música. Vamos lá que seja... Vou continuar falando sertanejo. Seja um sertanejo agitado. Beleza. Um agitado. Ou um sertanejo top do momento. Lançamento. Está tocando. Qual é a música que você está tocando? Mas está tocando agora no momento sertanejo. Isso vale para qualquer segmento, tá, pessoal? Estou dando sertanejo como exemplo. Aí, você coloca ali a primeira música. Aí, a segunda, você já coloca uma que foi grande sucesso, que não precisa de ser aquela antiga, mas uma que foi sucesso em 2020. Nós somos 2023, 2022, que tinha sido sucesso, mas não é mais o lançamento. Aí, você coloca aquela ali na sequência, mais ou menos no mesmo ritmo. A terceira, você já pode colocar uma mais romântica, uma mais calma, uma mais leve. Ou você pode colocar uma música mais retro, bem antiga, que foi sucesso, e aí você mantém a sua rádio lá em cima, fazendo essa transição para não ficar cansativo. Por quê? Às vezes tem gente... Aqui eu estou falando um loop de três músicas, como eu falei. Você pode fazer de seis, mas se você... Ou oito, não importa como você vai fazer. Mas tem que sempre fazer um loop musical dentro da sua programação. Então, um exemplo, vou tocar duas músicas nacionais se for um pop. Minha rádio é pop. Como que eu vou fazer? Duas músicas nacionais, uma lançamento, outra intermediária, e a terceira pode ser internacional. Aí, como eu estou falando, estou falando loop de três, e aí depois você volta fazendo esse loop de novo. Com seis, você pode colocar um intervalo comercial. Ou com oito músicas, você faz um intervalo musical. Ah, Colosso, quero fazer esse loop com seis músicas. Beleza. Você pode tocar duas de um lançamento, mas entender, quando você entrar no seu bloco, você sempre entra para cima. Por que eu não gosto de colocar músicas aleatórias? Por quê? Pode tocar duas músicas mais românticas. Vou dar um exemplo. Então, desce muito a sua rádio, a pegada da sua rádio. Dá uma quebrada. E, às vezes, uma música com uma introdução mais lenta ou com uma saída mais lenta. E aí, depois, qual música vai ser? Entrar outra, assim, sua rádio começa a cair muito. Entendeu, pessoal? Então, assim, essa é a dica que eu acho que você vai começar a entender o que é uma programação musical. Ah, mas no alto, o DJ fica dando um loop, então o cara já vai entender a minha sequência. Pessoal, faz uma sequência com as mesmas músicas, alterando isso aí, tá? Que dá certo. Tem muita gente que também acha que quanto mais músicas, melhor. Claro, pessoal, você precisa ter uma quantidade legal de música, mas o loop de ouvintes, a transição de ouvintes e a frequência de ouvintes na web é menor do que em rádio comercial. Em rádio comercial, é em média de três horas você não tocar a mesma música. Por quê? Porque o ouvinte ainda está preso, mas o ouvinte gosta de ouvir o que é sucesso. E, às vezes, eu não falo para você repetir de 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos, mas eu já tive programação musical que eu fiz em web rádio, repetir de 45 minutos, tocar aquela música, é o momento, e os ouvintes estarem pedindo daquela música. Então, acontece muito isso. Não fique muito preso em achar, ah, eu tenho que colocar, minha rádio toca, eu já ouvi gente falando isso, minha rádio toca cinco dias direto e não repete uma música. Pessoal, você não vai ter música de qualidade, se preocupa na qualidade da música, o ouvinte gosta de conhecer a música, o ouvinte ouve rádio para cantar junto. Claro que o rádio também está para lançar músicas, para passar informação. Quando for música nova, você pode colocar uma cabeça, mesmo no alto DJ, falando só, essa música é lançamento, você ouve aqui, foi lançado em tal dia, de fulano, de tal, já tem não sei quantas mil visualizações, você pode fazer uma cabeça dessa música explicando também o lançamento, mas as pessoas, principalmente em rádio popular, as pessoas gostam de conhecer as músicas. Rádio popular não é tipo de rádio, é lançamento de música, tá pessoal? Então é interessante vocês conhecerem essas coisas, e eu estou fazendo esse vídeo porque eu vejo a alegria dos clientes e estou trabalhando com cinco pessoas que nós estamos dando consultoria agora e tocou a música que eu coloquei, que legal, só a pessoa ouvindo já é divertida, é legal, web rádio é para você curtir também, é uma terapia você fazer web rádio, mas é interessante a gente ir mostrando que existe outros passos e depois você mesmo que está começando agora. Pessoal, voltar a falar que tem muita gente que às vezes vem brava comigo, falando, não é errado você começar jogando todas as músicas ali e colocando, não é errado isso, eu estou falando que existe outros passos, quando você colocar a sua rádio ao vivo em um programa de automação que é o que nós torcemos que aconteça porque aí a sua rádio vai estar crescendo e vai tendo essa necessidade, você vai entender que cada música, a hora de chamar a música, de alternar a música, as passas que você vai fazer, a entrada de break como funciona, mas nesse início para você ter uma noção, sempre pensa nisso aí, sua música tem que ter uma, sua programação musical tem que ter uma ordem de duas músicas ou uma música de uma forma mais agitada, lançamento, mais duas ou uma de certo, de nacional, internacional e depois mais uma ou duas de tal forma e depois dando um loop nessa programação, aí vem o comercial e aí depois volta nesse loop sempre, então sua rádio vai manter sempre uma harmonia musical e não vai cansar os seus ouvintes, tá bom pessoal? Fiquem com Deus que o Papai do Céu possa nos abençoar muito, valeu!